Música Deputada Isabel Simenes, o seu governo reduz o orçamento ratificativo para o programa homeschooling. Durante o debate especializado em orçamento ratificativo, terça-se, deputada bancária da oposição frente à mudança Isabel Simenes, que é necessário, o governo prevê o orçamento ratificativo milhão-gruarecim para o programa homeschooling para a escola da UMA. Também, durante a audiência do orçamento ratificativo, tem uma explicação clara que se parte relevante a Isabel Simenes implementa o programa homeschooling. O professor contratado no caso de Isabel Simenes e o território nacional de Barac, tem um problema que não tem deputado, não tem que resolver o problema de Isabel Simenes do que implementa o programa. O programa de Isabel Simenes é o homeschooling, e a audiência tem uma resposta clara, o homeschooling é o modelo de dança. Depois, o fato de realizar o NB, o número de estudantes vira. E o número de estudantes vira. E a clareza, a explicação e a audiência, é o momento que a gente sente, o que é o homeschooling é o viabilidade para o implementar. O governo de Isabel Simenes e o governo de Isabel Simenes e o setor de educação resolve o problema de pagamento, se a gente tem professores contratados, se a gente tem que fazer o próximo, se a gente tem direito até agora, resolve o problema de Isabel Simenes. O governo de Isabel Simenes e o centro de desenvolvimento, se a gente tem professores no salário. Em vez de criar um programa de Isabel Simenes e o setor de educação, se a gente tem certeza que não é o sucesso que é. Também, o ministro da Educação e da Juventude no Desporto, Armindo Maia, até o governo, se a gente reduz o orçamento do programa de homeschooling. Também o programa é importante, não se for benefício para a Barrexira e o território nacional. Durante o ano, o Ministro da Educação e da Juventude no Desporto, é o programa de Isabel Simenes e da Juventude no Desporto e da Juventude no Desporto e da Juventude no Desporto. Então, eu tenho introduzido o conceito de Isabel Simenes e da Juventude no Desporto. A escola é uma. O conceito de Isabel Simenes e da Juventude no Desporto é uma. Agora, o mestre é uma ajuda. O processo de aprendizagem na Barrexira é uma. Enquanto o programa de homeschooling, no programa Sanurres Ingraceluk, o governo está o orçamento ratificativo da União e a discussão faz especialidade e o Parlamento Nacional. No dia do horário de discussão, o orçamento ratificativo, o caráter e a urgência durante o lorantolo, na segunda-feira e na quarta-feira, semana. Agustin da Costa e Lugayo, Jemen